No começo de dezembro tem eleições suplementares em Coari e muitos eleitores que não estão com o título de eleitor regularizado não poderão votar. No ano de 2021, o município de Coari terá novas eleições suplementares para prefeito. O motivo desta eleição é por causa da cassação do ex-prefeito de Coari, Adaiu Filho. Ele tinha sido reeleito em 2020, mas segundo o Tribunal Eleitoral do Amazonas, ele não poderia assumir, pois esse seria o terceiro mandato consecutivo do mesmo núcleo familiar. Quatro candidatos vão disputar o pleito em Coari e, segundo a Justiça Eleitoral, nem todos os eleitores estão aptos a votar nessas eleições em 2021. Ao total, Coari tem 51 mil eleitores, mas destes, apenas 44 mil estão com a situação regular para votar. Sete mil estão em irregulares, segundo a Justiça. Só estão aptos a votar neste pleito quem estava com a situação regular até o dia 7 de julho deste ano, de 2021. Quem fez inscrição ou transferência após essa data não constará no caderno de votação. Então é importante frisar essa situação para que se evite até alguns problemas no dia do pleito, na hora da votação. Nesse pleito de 2021 serão divididos 21 locais de votação na cidade e 22 na zona rural de Coari. A segurança será reforçada nesses pontos, mas mesmo com toda a logística, a nova eleição dividiu opiniões entre os moradores. A maioria da população se sente desvalorizada com o seu voto do ano passado. É mais um gasto de dinheiro, é mais um gasto para o município. É um gasto a mais, deveria ter sido analisado antes dos candidatos da eleição de 2020. Nós teremos aí uma nova oportunidade de escolher um novo gestor para o município. Me sinto desvalorizado enquanto cidadão, uma vez que nós já passamos por esse processo político. É um gasto de dinheiro público, todas as eleições. As eleições estão confirmadas para o dia 5 de dezembro em Coari. As eleições estão confirmadas para o município.